Ah, coitadinho. Ela merece um granulado, né? Ela tá olhando pra você agora. Esse aqui é bom. Tá se oferecendo. Esse é bom. Mas podem observar, por mais que ela queira, ela nunca abocanha com violência ou com agressividade. É uma dama, né? É uma princesa, é uma dama. Tem aquele sloop que aparece na foto comigo, se eu oferecesse um biscoito de polvilho assim, oferecendo assim, esticando, ele... Não tem muita delicadeza. Ela aprendeu não sei como, acho que ela aprendeu sozinha. Quando ela era jovem, ela dava umas abocanhadas, no estilo tubarão mesmo, sabe? Mas, com o passar do tempo, ela foi ganhando uma delicadeza pra receber o que você oferece. E aí Obrigado.